Gêmeos nascem em dias, meses e anos diferentes nos Estados Unidos da América. Os irmãos Alfredo Antônio e Aileen e Yolanda Trujillo nasceram com apenas 15 minutos de diferença, mas Alfredo veio ao mundo em 31 de dezembro de 2021 e Aileen, em 1º de janeiro de 2022. Assista agora em Últimas Notícias. Uma maternidade na Califórnia, nos Estados Unidos, registrou um raríssimo caso de gêmeos que nasceram em dias, meses e anos diferentes. Os irmãos Alfredo e Aileen nasceram com apenas 15 minutos de diferença, mas Alfredo Antônio Trujillo veio ao mundo às 23 horas e 45 minutos de 31 de dezembro de 2021 e Aileen e Yolanda Trujillo, pontualmente às 0h de 1º de janeiro de 2022. Veja também. O Natividade Medical Center, que fica no condado de Monterey, diz que Alfredo foi o último bebê a nascer em 2021 no local, enquanto Aileen foi a primeira em 2022. O irmão mais velho nasceu com 2,75 kg e a caçula, com 2,66 kg, segundo o Natividade Medical Center. Segundo o estabelecimento, há cerca de 120 mil nascimentos de gêmeos por ano nos Estados Unidos da América, pouco mais de 3% do total, e a chance de eles nascerem em anos diferentes é de 1 em 2 milhões. É uma loucura que eles sejam gêmeos e tenham aniversários diferentes, disse a mãe, Fátima Madrigal, segundo o Centro Médico. Fiquei surpresa e feliz por Aileen ter chegado à meia-noite. Os gêmeos se juntarão a três irmãos mais velhos, duas meninas e um menino, na cidade de Grenfielde, e a mãe disse que seu filho mais velho estava animado por um dos bebês ser um menino. Este foi definitivamente um dos partos mais memoráveis da minha carreira, disse a médica Ana Abril Arias, que trabalha no Natividade Medical Group, segundo o comunicado divulgado pela Maternidade. Foi um prazer absoluto ajudar esses pequeninos a chegarem aqui, com segurança, em 2021 e 2022. Que maneira incrível de começar o ano novo, comemorou a médica. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau. Tchau. Tchau.